E aí, boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Peço desculpas aí pela ausência. Estou ainda me recuperando, não tô 100%, mas o meu cansaço respiratório, né, desses últimos dias tem melhorado bastante. Espero que com as aulas eu não canse, não canse um pouco, tá? Mas, enfim, né, pessoal, estamos de volta aí, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá certo? Com relação a essa semana que eu fiquei afastado, né, por conta da suspeita de covid. Hoje tá fazendo oito dias, né, ou nove dias que eu tive os primeiros sintomas. Infelizmente, não são muito bons, né, falta de gosto, falta de cheiro e esse cansaço respiratório quando a gente fala muito, né? Então, a gente, quem passa por isso sabe, né, que não é adequado. Mas, vamos dar início a nossa aula, né, com o nosso planejamento aqui, tá bom? Então, todo mundo tá vendo o slide, né? Sim? Estão visualizando o slide? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula sobre abordagem terapêutica em toxicologia, né? Nós vimos já alguns tipos de intoxicações, né? Alguns tipos de estudos de toxicologia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre abordagem terapêutica, que está relacionado com o que a gente verifique quando o paciente chega na emergência. Então, é muito interessante que existem alguns síndromes que são muito características. Vocês viram que, quando estudamos os animais peçonhentos, nós vimos que existem características para cada acidente alfítico, mesmo o paciente não levando o animal para a identificação, tem como, através de sintomas e exames laboratoriais, você conseguir identificar o animal. Mas, a gente sempre pede que todos levem o animal, porque fica um diagnóstico mais seguro com a presença do agente tóxico. Em outros exemplos, às vezes fica difícil a nossa identificação, por conta que as síndromes, elas são muito gerais em relação às substâncias, principalmente medicamentos. Então, aqui, rapidamente, a gente vai falar um pouco sobre a primeira abordagem, né? Que a gente tem com o paciente uma emergência toxicológica. É interessante você ter sempre em mente todas essas informações, principalmente relacionadas ao sistema simpático e parasimpático, que são informações importantíssimas dentro do diagnóstico toxicológico. Então, a gente tem vários produtos tóxicos, né? Então, a gente já falou um pouco dos animais peçonhentos, né? Mas temos também os produtos de uso doméstico e agrícolas, nós vamos falar na próxima aula, né? Que são os materiais de limpeza da casa, né? Que pode acontecer, né? Na verdade, uma intoxicação acidental ou por tentativa de suicídio. Então, a incidência, ela acontece muito maior em crianças do que em idosos, ou do que em adultos, mas em adultos acontece dentro, né? Do tipo de intoxicação por tentativa de suicídio. Então, tem vários tipos de substâncias químicas e agrícolas que as pessoas usam como forma de intoxicação, de mecanismo de intoxicação. Então, no caso das crianças, né? Nós temos muito comum o querosene, né? Pesquisas falam que o querosene, né? Ele tem, para a criança, como o paladar dela ainda não está, né? Totalmente sensibilizado, totalmente reconhecendo os gostos, tem um gosto de doce. Por isso que ela bebe uma quantidade grande de querosene. Então, a gente sempre, quando está às palestras, em comunidades, em instituições, a gente sempre fala que toda substância química, ela deve ser mantida longe das crianças. E nunca, pessoal, nunca dizer às crianças aonde estão localizados esses produtos. Porque criança é um ser muito curioso, né? Então, e hoje a gente percebe que existe muita coisa na internet que não... Eu estou falando de criança, de criança em geral, tá? Tanto de criança que engatia, como criança que anda. E também essas crianças grandes que a gente conhece, né? Essas crianças de 18, de 20 anos, que gostam muito de fazer experiências químicas com determinadas substâncias. E acabam, né? Se intoxicando acidentalmente. Mas nós temos casos de pessoas que tomam água sanitária, que tomam querosene, né? Que tomam soda cáustica, né? Então, são casos gravíssimos de intoxicação. E quando envolve produtos químicos de uso doméstico e agrícolas, todo suporte, né? Toda abordagem terapêutica, ela é feita de uma maneira bem diferente quando é de medicamentos. Principalmente porque existem limitações com relação aos procedimentos que a gente tem que tomar. Segundo ponto aqui dos produtos tóxicos comuns são os medicamentos, né? Quando o medicamento, ele é ingerido em grande quantidade. Como também quando o medicamento, ele é usado de forma errada. Então, existem alguns medicamentos que podem manifestar no paciente uma intoxicação por uma automedicação. Então, temos casos, por exemplo, de beta-bloqueadores, de cardiotônicos, como a de goxina, de antidepressivos, de ansiolíticos, que são medicamentos que as pessoas se automedicam e, por conta do uso inadequado, acabam se intoxicando. Porém, na abordagem terapêutica de emergência, os casos que a gente encontra mais frequentes são aqueles casos relacionados à tentativa de suicídio. Então, o paciente ingere uma grande quantidade de um determinado medicamento, né? Que pode ir até de um medicamento sem nenhum perigo, né? Com aquela janela terapêutica bem larga, até medicamentos que têm uma janela terapêutica muito estreita, como é o caso dos barbitúricos. Então, os ansiolíticos, né? Os benzodiazepínicos, que são as drogas mais prescritas no mundo, no Brasil também, eles são drogas muito seguras, né? Enquanto as intoxicações por benzodiazepínicos são intoxicações que não causam muitos danos ao paciente e, às vezes, né? Não é tão letal. Já os barbitúricos, né? Que também são drogas depressoras do sistema nervoso central, são drogas muito perigosas, por conta que a faixa da janela terapêutica, ou seja, a dose tóxica está muito próxima da dose terapêutica. As plantas, né? É outro tipo de produto tóxico comum. Hoje, a estatística, né? Que vai ser a última aula da gente falar um pouco de estatística, porque, como eu falei no início, na apresentação da disciplina, é importante que você estude a estatística da sua região. É nela que você vai identificar quais são os produtos mais frequentes, quais são os animais peçonhentos presentes. E, dessa maneira, você vai ter suporte para um diagnóstico, né? De intoxicação mais claro, mais pontual. Então, é interessante que a gente perceba que existe na nossa região determinadas plantas que causam intoxicações, né? A gente vai ter uma aula sobre plantas tóxicas e materiais, né? Produtos químicos domésticos e agrícolas. Hoje em dia, a estatística mostra que os acidentes por plantas, eles reduziram bastante. Primeiro, os acidentes com plantas eram mais evidentes em crianças. No caso de adultos, a gente encontra esses acidentes, né? Porque a tentativa de suicídio com o uso de plantas, ela é muito rara, né? O uso das plantas, elas estão principalmente ligadas. As crianças, quando elas faziam uso das plantas que encontravam em casa, em brincadeiras caseiras, hoje a gente já não tem mais esse problema, as crianças não têm mais esse hábito de fazer brincadeiras caseiras, todas estão no celular, no computador. Então, praticamente zerou o número de crianças com acidentes com plantas. O uso de plantas em determinadas situações, como em situações de indução de aborto, né? No caso de jovens, né, que precisam abortar, então usam um tipo de planta espiradeira para causar essa contração do útero, e com isso conduziam a aborto. E também o uso de plantas acidentalmente como comestíveis, né? Então, é um nalo de plantas tóxicas, eu vou mostrar para vocês que os cogumelos, eles são confundidos por alguns usuários nutricionais, como alimento, e acabam se intoxicando. Além das plantas tóxicas alucinógenas, que existem plantas bastante, né, na botânica da gente, que causam essa alucinação, principalmente na região norte. Aqui na região nordeste, nós temos poucos exemplos, mas na região norte, nós temos muitos exemplos de plantas alucinógenas, devido a haver uma oferta maior dessas plantas na botânica. As substâncias químicas industriais, né, são casos raros também de intoxicação, principalmente porque a população não tem acesso a essas substâncias, então você não consegue facilmente comprar cênico, nem estriquinina, nem mercúrio, porque são substâncias que são controladas, que são vendidas, né, mais para a parte industrial, então existe uma fiscalização em cima da venda dessas substâncias, e as substâncias alimentares que a gente encontra, né, na contaminação de alguns alimentos, ou pesticidas, né, na lavoura, as bebidas alcoólicas, né, os suplementos, né, alguns cogumelos, como eu falei para vocês, quando eu falei das plantas, e outros como o monóxido de carbono, né, como o cano de descarga dos automóveis, gás de carvão, gás de fornalha, gás do pântano, entre outras substâncias. Então é interessante vocês verem que existem classes, né, importantes, são aquelas classes que alimentam as estatísticas, e classes que são, às vezes, raras, mas que você deve estar sempre pronto para fazer a diferenciação da sintomatologia, que é a parte principal. Lembrando, pessoal, que algumas dessas intoxicações, as alterações laboratoriais, elas não são muito evidentes, elas acabam sendo muito idênticas em substâncias diferentes. Então aqui a gente tem que trabalhar sempre com abordagem emergencial, ou seja, ver a sintomatologia do paciente, e, desculpa, e principalmente, pessoal, fazer uma anamnese correta, fazer uma anamnese profunda, perguntar as pessoas que estavam com o paciente, o companheiro, a companheira, os familiares, quem encontrou a pessoa desacordada, se existia algum vidro, se existia alguma caixa, se ela estava em algum galpão. Então é importantíssimo essas informações, não necessariamente as informações técnicas, científicas, mas as informações de investigação. Se você tem essas informações, fica mais fácil você identificar o agente tóxico, já que a pessoa não, às vezes, não traz o produto químico, nem a embalagem. Isso torna o tratamento cada vez mais difícil, e a vida do paciente, ela corre risco a cada segundo, a cada minuto que passa, quando a gente não faz um tratamento específico. Então vamos lá. Então o diagnóstico, ele se inicia primeiro com a história clínica e o exame físico. É nessa história clínica e nesse exame físico que você vai identificar o agente tóxico. Baseado nessa anamnese, baseado nessa investigação, baseado na entrevista, porque você faz uma anamnese e uma entrevista. A anamnese, quando você pode conversar com a pessoa. Mas quando você não conversa com a pessoa, você vai conversar com o acompanhante dela ou a pessoa que a encontrou. Então você vai fazer uma entrevista com essa pessoa. Então é necessário que dentro desse histórico que você vai construir, clínico, você tenha informações suficientes para que você possa fechar o seu diagnóstico. E após isso, fazer o exame físico, ver as alterações, quais são as funções vitais que estão comprometidas, quais são as síndromes que estão envolvidas. É o que a gente vai ver aqui na abordagem terapêutica. Então inicialmente você faz uma abordagem de diagnóstico, para depois sugerir alguns exames laboratoriais de acordo com as alterações, com o exame físico, com o histórico clínico do paciente. Então você pode pedir uma glicemia, uma ureia, uma creatinina, eletrólitos, gasometria, no caso de intoxicações respiratórias, o próprio hemograma, uma avaliação da função hepática, ela é muito importante. Em determinados agentes tóxicos, a função hepática é comprometida. Então você pode, através da urina, fazer exames de identificação de substâncias, um eletrocardiograma, e propriamente dito, os exames toxicológicos específicos. Lembrando que os exames toxicológicos são exames caros. Às vezes eles não têm nos grandes centros. Só os grandes laboratórios que terceirizam esses tipos de exames. Então, a gente nem trabalha com essa hipótese, infelizmente, dentro de uma emergência de um hospital, de uma cidade grande. Alguns hospitais, eles possuem laboratórios altamente equipados, que podem fazer essa identificação. Mas, infelizmente, existem hospitais que não possuem essa tecnologia. Então, esses exames toxicológicos acabam sendo um exame de suporte que você pode solicitar em outras instituições. Aqui no nosso estado do Ceará, nós temos a PFOS, que tem equipamentos disponíveis para fazer alguns exames de identificação. Porém, existe um processo todo para que a gente possa solicitar esses exames. Então, quando há uma suspeita de tentativa de homicídio, ou se quer identificar uma intoxicação num paciente que não responde a nenhum tratamento, então, é feito uma solicitação. E vocês sabem que burocracia pode atrasar o diagnóstico, atrasar a identificação. E, dessa maneira, a vida do paciente pode ser comprometida. Então, se faz uso de outros exames laboratoriais, e principalmente a anamnese, a entrevista, que vai fazer parte da construção da história clínica, e o exame físico, todas as funções vitais, pulso, saturação respiratória, pressão, todos os exames dos sistemas, eles devem ser realizados. Aí, o que entra as abordagens sindrômicas, que a gente chama de síndromes características. Então, a gente tem a síndrome anticolinérgica, então, lembrando um pouco o que seria uma síndrome anticolinérgica, que são sinais e sintomas ao contrário do sistema colinérgico. Então, quais são as principais alterações do sistema colinérgico? Miose, bradicardia, vasoconstituição, aqui não. É uma síndrome anticolinérgica, é contra, é oposto, é antagonista ao sistema colinérgico. Então, o paciente vai apresentar midriase, taquicardia, vasodilatação, hipertermia, secura na pele e mucosas, retenção urinária, confusão, agitação, psicose, mioclonias, tremor, alucinações, convulsões, coma e morte. Então, esses sintomas são sintomas que vão comprometendo a vida do paciente. E essa... Só uma pele. Não, eu não mandei, viu, Aline? Desculpa, tá? Eu esqueci de mandar. Mas, logo que eu terminar aqui, eu mando, tá bom? Sem problema, tá bom? Tchau. 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 A primeira síndrome é a anticolinérgica, né? São sintomas e sinais que aparecem no paciente que são, estão relacionados com a complexidade da intoxicação. Então, se o paciente não tiver um atendimento, ele pode vir a coma e pode vir a óbito, tá? Então, é interessante que a gente possa sempre identificar essas síndromes, tá? Porque elas são importantes no diagnóstico. Então, quais são as substâncias, né? Os agentes tóxicos que podem causar essa síndrome anticolinérgica. Os antihistamínicos, né? Os antiparksoniânicos, os antipsicóticos, os antiespasmódicos, o próprio uso da atropina, que a gente sabe que é um antagonista colinérgico, né? Os antidepressivos, tá? Os relaxantes musculares, os cogumelos, algumas plantas tóxicas podem levar o paciente a uma síndrome anticolinérgica. E aí a gente tem que ver sempre qual tipo de síndrome para ter um tipo de abordagem. Então, a síndrome, a próxima abordagem síndromica é a síndrome colinérgica, ou seja, aquela relacionada aos efeitos parasimpáticos, tá? Mudou aí a linha. Mudou, pessoal, o slide? Agora a síndrome é colinérgica, tá? Não mudou? O que que tá acontecendo, né? Peraí. Pronto. Então, a abordagem síndromica agora é a síndrome colinérgica, né? São sinais e sintomas relacionados ao estímulo do sistema parasimpático. Então, bradicardia, miose, cialorréa, lacrimação, vômitos, incontinência urinária e fecal, depressão do sistema nervoso central e as convulsões. Então, você tem aqui síndromes relacionadas a determinados sistemas. A que a gente viu anteriormente era anticolinérgica. Aqui a gente tá vendo colinérgica. O que é uma síndrome colinérgica? É aquela que estimula o sistema colinérgico. Ou seja, é um aumento da transmissão colinérgica. Eu vou ter muita acetilcolina. Então, a gente tem muita acetilcolina quando a gente tem presente o quê? Inibidores da acetilcolina esterase. Então, a gente encontra isso em dois tipos de substâncias químicas. Dois inseticidas. Os órgãos fosforados e os carbomatos. O que diferencia um do outro? É que os órgãos fosforados, eles têm uma ligação química irreversível com a enzima. Já os carbomatos, não. Eles já possuem uma ligação mais reversível. Então, o que pode acontecer é que uma intoxicação por órgãos fosforados, você tem que entrar com o antídoto. Que é a nossa outra aula que a gente vai ter aqui. Já os carbomatos, não. Então, você usa um antagonista colinérgico, que é a tropina. E, dessa maneira, você tem como reverter o quadro de intoxicação. Além desses inibidores das colinesterases, nós temos também os agonistas de receptores colinérgicos. Que são os cogumelos, que têm substâncias que vão ativar os receptores muscarímicos. E o beta-necol, que são substâncias utilizadas como agonistas colinérgicos. Outra abordagem sindrômica, agora, é a síndrome simpaticomimética. O que esse nome significa? Simpaticomimética. É o mimetismo do sistema simpático. Então, a síndrome... Ah, meu Deus do céu. O que está acontecendo, hein? Agora vai. Agora foi, não foi? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. A síndrome simpaticomimética, ela mimetiza a transmissão simpática. Então, a gente vai ver todos os sinais e sintomas relacionados ao sistema simpático. Então, são sintomas e sinais contrários à síndrome colinérgica. Então, a gente tem, primeiro, sudorese, midriase, taquicardia, acompanhado de rubor facial, delírio, paranoia, piloereção, febre, hipertensão, arritmia, infarto do miocárdio, hemorragia cerebral, colapso circulatório, náuseas, vômitos, diarreia e um problema de coagulação geral no corpo do paciente. Então, a gente vê isso muito nas drogas estimulatórias, né? Então, quais são as causas mais comuns da síndrome simpaticomimética? As anfetaminas, né? Que são substâncias que estimulam o sistema adrenérgico e seus derivados, né? As drogas sociais, né? Não sei se eu falei sobre toxicologia social, eu não lembro, mas depois verifique aí, que faz tanto tempo que a gente teve as aulas presenciais, que eu não lembro se eu falei sobre toxicologia social. Mas, na próxima aula, então, a gente fala sobre toxicologia social, tá? A anticolinérgica, Leonardo, não é que ela esteja ligada ao sistema simpático, mas é que ela bloqueia o sistema colinérgico. Então, algumas, né, algumas respostas, elas antagonizam o sistema simpático. Mas vale lembrar, Leonardo, que nós não podemos confundir os sistemas. Uma síndrome anticolinérgica, nós temos que tratar através do sistema colinérgico. Porque se você fizer um diagnóstico simpático, você vai usar drogas que vão bloquear o sistema simpático. E aí, você acaba não tratando o paciente, tá? Vejam que existe uma diferença de sinais e sintomas entre as duas síndromes, a anticolinérgica e a simpática, ok? Algumas ações são idênticas, são semelhantes, na verdade, né? Não são idênticas, são semelhantes. Mas você tem que diferenciar essas duas síndromes. A anticolinérgica da simpática comimética, ok? Senão você vai fazer um tratamento errado. Então, as afetaminas e derivados, né, que a gente vai estudar na toxicologia social, que é a toxicologia que estuda as substâncias da sociedade, né? A cocaína, né, o êxtase, né, os seus derivados, tá? O crack, o ice, entre outras drogas sociais que estimulam. Então, todas as drogas estimulantes, você vai ter essa síndrome simpática comimética. Os primeiros sinais, pessoal, tá muito relacionado a quê? A taquicardia, a pressão alta, a midriase e a sudorese. Não sei se vocês lembram, tem um filme que fala sobre uma rave numa determinada ilha aí da Bahia. Então, muitos dos usuários, eles acabam morrendo de infarto do miocárdio. Mas os primeiros efeitos, né, além da alucinação, está relacionado ao aumento da atividade cardíaca. Isso pode levar a uma parada cardíaca e a morte do paciente. Então, todas essas drogas estimulantes, o sistema simpático, anfetaminas, derivados, cocaína, crack, o êxtase, todas elas causam esse tipo de síndrome. Já os medicamentos que a gente sabe que existem, os agonistas, né, adrenérgicos, como a teofilina, a efedrina, a pseudoefedrina, a fenipropalanamina, são substâncias que a gente encontra no mercado, que são utilizadas com suas funções terapêuticas, mas que usadas em grande quantidade, pode causar uma síndrome simpático-homimédica. Então, por exemplo, a gente pode ter pacientes que fazem uso desses fármacos e apresentar uma leve síndrome simpático-homimédica, que é caracterizado pelo tremor da mão, pela sudorese, pela midriase e pela tacardia. Então, sempre tem que se preocupar com esses pacientes, porque pode haver uma sensibilidade maior dos receptores adrenérgicos. Então, essa síndrome, ela pode ser tanto ocasionada por drogas sociais, como por fármacos de uso contínuo ou de uso, né, terapêutico pelos pacientes, né. Então, é interessante que a gente possa ter em mente esses fármacos agonistas adrenérgicos, que podem levar uma síndrome simpático-homimédica, quando utilizados em grande quantidade. Aí, nós temos agora as relacionadas à sedação, né, que são relacionadas às substâncias que vão causar uma sedação no paciente, que a gente tem os opiáceos e o etanol. Ah, meu Deus. Samira, não mudou, Samira. Pronto. Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, a síndrome dos sedativos, opiáceos e etanol, são síndromes relacionadas à sedação do sistema, ou seja, a uma depressão das funções. Então, nós temos, né, os sintomas mais presentes, bradicardia, hipotensão, miose, hipotermia, depressão respiratória e coma. Observa aqui, Leonardo, que alguns sintomas são muito parecidos com que síndrome que a gente viu anteriormente, hein? Bradicardia, miose, hipotensão. Qual foi que a gente viu? Hein? Colinérgica. Isso mesmo, né, na síndrome colinérgica. Mas o que a gente tem na síndrome colinérgica que não tem na síndrome, né, de sedativos, opiáceos e etanol? Nós não temos aqui a produção de secreções, né? A gente sabe que o sistema colinérgico, ele está muito relacionado às glândulas, né, lá naqueles receptores, M1, M2, M3, M4, M5. Então, existe um estímulo glandular que vai aumentar as secreções, que é a cialorréa, que é a incontinência urinária, incontinência fecal. Então, a gente não tem nessa síndrome. Show de bola, Nayane. Você foi em cima mesmo. As secreções relacionadas aos receptores muscarínicos não existem na síndrome de sedativos, opiáceos e etanol. Então, você vai ter o quê? Uma depressão do sistema nervoso, que vai levar a uma depressão do sistema cardíaco. E isso vai acarretar o quê, pessoal? Vai acarretar uma depressão dos outros sistemas. Que o coração, se ele começa a bater lentamente, o que vai acontecer? Você vai ter uma diminuição da pressão. Então, você vai ter a diminuição também da respiração. A miose e a hipotermita relacionada à depressão do sistema nervoso central. E o coma, que seria o resultado final da junção de todos esses sintomas. Então, o que a gente tem de diferente dessa abordagem aqui, em relação à colinésica, seria a produção de secreções. Isso é questão de prova. A diferenciação que vocês vão fazer dessas abordagens aqui. Então, quais são as causas mais comuns? São aqueles fármacos depressores, né? Os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os opiáceos, são os mais comuns, tá? Além do etanol, que tem a sua etapa depressiva, tá? E, em casos raros, a cloridina. Dentro da emergência, pessoal, a gente tem mais os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Porque são fármacos prescritos para a grande maioria da população. Os barbitúricos, que é o fenobarbital, como um anticonvulsivante, né? A gente tem isso diariamente dispensado nas farmácias. E os benzodiazepínicos, não vou nem fazer comentário aqui, que é as drogas mais prescritas no mundo todo, inclusive no Brasil. O caso do etanol pode levar a um coma. Então, uma pessoa que ingere etanol com grande quantidade, pode ter uma depressão do sistema nervoso central, levando ao aparecimento desses sintomas, né? A depressão respiratória, acompanhado de uma parada cardiorrespiratória, e o coma. Então, é importante que a gente faça a diferenciação dessas síndromes quando for fazer o diagnóstico do paciente. Não, mudou de novo, né? Ou mudou? Hein, Samira? Não. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, quais são as medidas prioritárias quando você vai fazer um atendimento de emergência toxicológica, né? Então, você tem que levar em conta que a intoxicação aguda é uma emergência médica, que é frequente nos pronto-atendimentos. Então, é uma emergência onde você tem constantemente atendimentos, né? Principalmente relacionados à tentativa... a tentativa de suicídio, tá? E as medidas prioritárias dentro de um atendimento de intoxicação de um paciente é o ABC. É o quê? São as primeiras, né? A manutenção da vida do paciente. Então, o paciente chegou na emergência, tem que se fazer o ABC, que é manter a via aérea permeável, assegurando a ventilação e oxigenação e manter a circulação adequada. Então, isso aí é importantíssimo. Em qualquer caso de intoxicação, você tem que fazer isso com o paciente. Para que ele possa ser, né, atendido de maneira mais prioritária, tá? Aí, depois, você vai fazer a administração do antídoto, se tiver, né? Se não tiver a administração do antídoto, você vai procurar fazer uma descontaminação gastrointestinal. Então, essa descontaminação gastrointestinal é responsável pela remoção do tóxico. Ou pelo trato gastrointestinal, ou a gente vai ver no final da aula, através de uma eliminação por outras vias de excreção. Ou a via urinária, que é a mais comum, ou a via retal, através das fezes, quando você administra um tipo de substância que vai aumentar a excreção retal, que é o carvão ativado. Então, é necessário, e sempre fazer a observação, que não existe antídoto para tudo, pessoal, né? Não existe antídoto para tudo. O que a gente tem são medidas, né, específicas de tratamento para determinadas substâncias químicas. Uma das principais é a descontaminação. Eu não coloquei aqui essas medidas prioritárias, mas é sempre importante você lembrar que quando o paciente, ele chega na emergência, tentou o suicídio com a ingestão de substâncias tóxicas, principalmente líquidas, é importante, se o paciente apresentar um odor, característico de substância química, que ele seja descontaminado antes de ser atendido pelos profissionais de saúde. Então, existe um setor do hospital, né, onde se faz a lavagem dos pacientes, que é um chuveirão, então esse paciente deve ser levado a esse setor e sempre informar a quem vai proporcionar limpeza, que aquele paciente pode contaminar a pessoa. Então, ela tem que estar de máscara, de luvas, de bota, de, principalmente, de roupa adequada, para que ela não se contamine com o veneno que o paciente está levando na roupa, no corpo dele. Então, de imediato, tira-se a roupa, dá um banho no paciente, né, se necessário, com o uso de sabão. Por quê, pessoal? Porque quimicamente, os agentes tóxicos, principalmente os pesticidas, eles são muito oleosos, tá? Então, o sabão, ele vai neutralizar essa oleosidade e facilitar a retirada do produto em contato com a pele do paciente. Então, quando a ingestão, ela acontece, o paciente perde os sentidos, né, desmaia, e aquele produto, às vezes, derrama sobre ele. Então, é necessário que você faça também uma descontaminação externa, tópica, né, antes de levar o paciente para fazer uma lavagem gástica, que seria a descontaminação gástrointestinal. E, posteriormente, a remoção do tóxico através da eliminação, da excreção desse agente tóxico. Então, vamos lá. Então, se a intoxicação desse paciente for por via digestiva, né, a gente faz o quê? A indução do vômito, certo ou errado? Hein? Carvão ativado, Leonardo, é depois da lavagem gástrica, tá? Então, hoje em dia, nós não fazemos mais a indução do vômito, pessoal. Porque você, antigamente, a gente induziu o vômito, tá? Em determinadas intoxicações leves, tá? Porém, utilizavam substâncias, um fitoterápico chamado xarope de Ipeca. Hoje não se faz mais essa indução do vômito. E nem se preconize, em nenhuma palestra, induzir o vômito. As pessoas têm mania de colocar o dedo na goela, colocar, dar detergente para a pessoa beber. Por favor, não façam isso. Tá? O único antídoto, né, universal que a gente usa é a água, tá? Então, a água, ela vai ajudar a diluir as substâncias que o paciente ingeriu. Então, é necessário que você leve ele a um centro de atendimento especializado. Então, nunca induziu o vômito, em hipótese alguma, em qualquer substância que você achar necessário. Por quê? A indução do vômito pelo xarope de Ipeca pode acarretar, às vezes, uma contração cardíaca, levando o paciente a um infarto miocárico. Então, houve casos de pacientes que, quando chegaram na emergência, com intoxicação leve, por exemplo, uma ingestão acidental de um determinado medicamento, ou outras substâncias que não são tão agressivas, não são tão abrasantes, né, quimicamente, se induzir o vômito. Mas hoje não se faz isso. Então, hoje, se preconiza sempre a lavagem gástrica, tá? Faz essa lavagem gástrica, nasogástrica, como profissional habilitado, né, porque a lavagem gástrica, né, para quem é técnico, para quem é enfermeiro, sabe disso, é uma técnica muito perigosa, né, se você não colocar a sonda dentro do tubo digestivo do paciente, levando ao estômago, você pode fazer anatomicamente aquela curvinha lá e entrar na traqueia do paciente. Quando você injetar o litro de soro, você vai matar o paciente e afogar. Então, é importante que essa lavagem gástrica, nasogástrica, ela seja feita através, né, ela seja feita por um profissional habilitado. Depois de se fazer a lavagem gástrica, de acordo com o agente tóxico, Leonardo, você vai usar o carvão ativado. Então, o carvão ativado, ele é muito utilizado para medicamentos, para algumas substâncias químicas. As substâncias ácidas e básicas, o carvão ativado, ele não tem efeito de adissorção, tá? O que o carvão ativado vai fazer? Ele vai ser, ele vai ser, né, administrado através da via oral, né, no caso, se o paciente tiver sondado, vai ser colocado na sonda, e a partir daí, o carvão no intestino do paciente vai puxar as substâncias, né, da circulação do paciente, e aí vai ser eliminado nas fezes. Tá? Então, esse é o mecanismo de ação do carvão ativado. Porém, nem todas as substâncias se faz uso do carvão ativado. Ele não é efetivo em substâncias cáusticas, em substâncias ácidas ou básicas. Você também pode fazer, né, o uso de substâncias catárticas, que é para aumentar a eliminação, né, através das fezes, aumentando a velocidade de eliminação. Tá? Ou os laxantes, né, que pode também utilizar. Ou democentes, que você pode induzir, né, a eliminação através da urina. Então, a lavagem gástrica, né, é indicada para remover tóxicos, sólidos, líquidos e venenos. Tá? É contraindicada quando o paciente, né, intoxicado, tem alterações da consciência ou está em convulsão. Então, só pode ser feito, né, com intubação prévia. Aí você é contraindicado quando comprimidos intactos implicam provocar o vômito e só depois a lavagem gástrica. Então, a gente não usa o vômito, né, indução do vômito. Sempre vamos usar a lavagem gástrica. É interessante observar em casos de pacientes que ingeriram, né, drogas classificadas dentro da síndrome sedativa, que às vezes, depois até de 12 horas da intoxicação, a gente encontra comprimidos inteiros, comprimidos intactos, né? Por conta de quê? Por conta que são depressores do sistema nervoso central. Então, se ele deprime todas as funções, ele vai deprimir o quê? O peristaltismo, o esvaziamento gástrico, entre outras funções digestivas. E acaba a gente encontrando. Então, no caso de substâncias, né, onde o paciente apresente, né, um torpor não responsivo, é necessário fazer a lavagem gástrica. Não se indica também no caso de ingestão de corrosivos, né? Primeiro se faz a indicação de endoscopia digestiva para saber se há lesão no tubo digestivo. Então, você não vai colocar um novo tubo, né, rasgando lá o esôfago do paciente, né, para causar uma lesão maior nesse paciente, causando, às vezes, também, a colagem da sonda no esôfago lesionado. Então, é importante que vocês tenham em mente que o paciente, ele precisa ser tratado paralelamente ao processo de desintoxicação e à sobrevida dele, à sobrevivência dele, tá? Então, não se indica no uso de agentes corrosivos, né, álcoolis, ácidos, bases, porque inicialmente precisamos fazer, né, uma endoscopia precoce. Os efeitos adversos de uma lavagem gás, que ela pode causar uma perfuração do esôfago, como eu falei aqui para vocês, ou do estômago, se caso o paciente tenha ingerido substâncias corrosivas, então vai encontrar um ambiente totalmente, né, danificado, tá? E no caso de epístase por trauma, né, quando o paciente tem refluxos ou broncoaspiração. Então, o próximo slide, pessoal, é só falando sobre as indica... Espera aí, deixa eu passar aqui. Desculpa. É falando um pouco da técnica, né, que a gente não vai fazer essa técnica, mas como eu uso essa aula em palestras para profissionais, então eu sempre coloco, então a técnica da lavagem gás, que é sempre colocar, né, o paciente em decúpto lateral esquerdo, tá? Por que esquerdo? Porque vai, né, pressionar o estômago. Se é alteração da consciência, você deve sempre proteger as vias aéreas com intubação traqueal. Introduz o tubo, né, através do nariz até o estômago, tá? Sempre usar o estetoscópico para saber se o tubo foi, né, é ingerido, né, introduzido no estômago, né, então eu já acompanhei algumas lavagens gástricas e sei como é a técnica, tá? Aí você coloca, né, uma sonda e injeta, tá, o soro fisiológico. E aí você faz uma lavagem, coloca um litro de soro, retira esse litro de soro. Então, a partir daí, esse lavado, ele é interessante que você observe se ainda existem comprimidos inteiros, né? Dá para identificar, às vezes, o comprimido quando se faz a lavagem gástrica. Às vezes a gente não sabe qual é a substância que o paciente ingeriu e no lavado gástrico, se a gente fizer um análise, tá? Um análise toxicológica ou análise mesmo física, né, a gente tenta identificar quais são os comprimidos que foram ingeridos. Então, depois da lavagem, você vai administrar através dessa sonda carvão ativado e fazer o uso desse carvão ativado, né, durante o período que o paciente se apresentar internado. Tá? Então, mudou aí. Então, o carvão ativado, ele, por alguns autores, é chamado de antídoto universal, tá? Que antídoto universal é esse? Por que o antídoto universal? Deixa eu... Deixa eu... Só um instante aqui. Por que ele é utilizado para a grande maioria das substâncias, tá? Os medicamentos, em geral, todos se utilizam o carvão ativado para dissolver depois de serem absorvidos, né? Eles não são úteis, né, quando você tem substâncias alcalinas, o cianeto, o etanol, tá? Outros tipos de álcool, né? O ferro, o lítio, o potássio, substâncias ácidas, substâncias básicas. Então, o carvão ativado, ele não tem efeito sobre a dissolução dessa substância, tá? Mas com os medicamentos, ele a dissolve e elimina nas fezes do paciente. Sempre lembrar, pessoal, e informar o acompanhante e as pessoas que acompanham lá os profissionais de saúde desse paciente, que as fezes dele vai ficar escuras, né? Ele tá tomando carvão ativado, senão vão pensar que o homem tá defecando o sangue, porque as fezes escurecem bastante, tá? Então, é eficaz na maioria da parte das intoxicações orais e é o antigo do tratamento da toxicidade da grande maioria dos medicamentos. Aumenta-se previamente induzir o vômito com xarope de peca ou se fizer lavagem gástica. Então, é eficácia do carvão ativado. Se usado várias vezes, a eficácia aumenta na intoxicação por digitais, fenobarbitares, paracetamol, salicilados e teofilina. Então, a eficácia dele é bastante, né, indicada. Só se não indica, se contraindica o carvão ativado, quando tiver obstrução intestinal ou a ingestão de substâncias que eu já falei aqui para vocês anteriormente. Então, essa é a ingestão. O que é o oxalato? Oxalato é o tipo de substância. Por exemplo, oxalato de acitalopran, esse oxalato, Leonardo, é o solvente de algumas substâncias químicas, entendeu? Então, os efeitos adversos é o aparecimento de vômitos, ele dá constipação no paciente e pode haver uma distensão gástrica desse paciente. Então, a técnica inicialmente é administrar 1 a 2 gramas por quilo, se faz uma solução com soro fisiológico ou água. Eu sempre indico a água porque o soro fisiológico tem um gosto meio salgado, meio diferente, e repetir essas doses de 4 em 4 horas até o paciente apresentar melhora. Existem outros agentes absorventes, mas que não são tão comuns de se utilizar na emergência. Primeiro, porque são caros, como a colestiramina, que é muito utilizada nas intoxicações por herbicidas, no caso dos órgãos clorados, que são substâncias químicas que são causadoras de danos no paciente que leva à morte. São esses pesticidas encontrados em grandes fazendas. nós temos também aqueles demulcentes, que é a clara de ovo ou leite, no caso dos metais pesados, pode ser utilizado também, é fácil de você produzir. O carvão ativado você também pode produzir torrando o pão, queimando o pão, depois triturando, dissolvendo essa cinza em água e administrando o paciente, caso na sua localidade o paciente não tenha contato com o carvão ativado. Então, existem alguns municípios que não compram o carvão ativado, eles usam muito essa técnica caseira, mas eles fazem lavagem de gás, que eles têm um acompanhamento e não é necessário trazer o paciente para a emergência do JF. O bicarbonato de sódio é muito utilizado na absorção de ferro, a terra de fule, né, é utilizada também como agente a dissolvente no caso de intoxicações por paraquá, que é um herbicida muito perigoso, muito tóxico, tanto para a lavoura como para quem ingeriu. Além disso, existe a resina de troca de íons, né, nos casos de pacientes com a hiperpotassemia, então é raramente você tratar um paciente com essa resina, porque a morte desses pacientes é instantânea, quando eles injetam ploreite potássio na AVE, então raramente o paciente chega na emergência para ser tratado com esse agente adsorvente, porque ele morre na hora de parada cardíaca. Quando a via de intoxicação é tópica ou inalatória, então você sempre vai procurar fazer, né, no caso, a lavagem dessas vias, né, principalmente a tópica, pele e olhos, então utiliza sempre uma água corrente, né, lavar com no mínimo 10 minutos, né, então nos laboratórios lá da faculdade vocês viram que tem uma piazinha com duas torneirinhas, que é o lava-olho, tá, então é interessante que você faça essa lavagem, em algumas indústrias é obrigatório, ali se chama biossegurança de laboratório de substâncias químicas, então aonde se manipula substâncias químicas, é necessário ter um chuveirão e um lava-olhos, mas tem que ser água corrente por no mínimo 10 minutos, não é lavar somente com a mão, tá, então se caso em sua casa você vai manipular hipoclorito ou só da cáustica e no caso você faz a inalação ou o contato dessa substância com os seus olhos, você tem que lavar com água corrente a no mínimo 10 minutos de lavagem, tá, então muitos tóxicos por possuir uma propriedade química, né, lipofílica, eles são bem absorvidos através da pele, então como eu falei para vocês, sempre deve-se remover as roupas e lavar com água abundante, né, esse paciente, usando sabão, principalmente para retirar essas substâncias oleosas e usar também em casos específicos, né, como na intoxicação industrial com ácido florídrico, com ácido oxálico ou fósforo, usar determinados neutralizantes para neutralizar a ação dessas substâncias químicas, então dentro das indústrias existe um setor médico que tem um treinamento, né, a segurança do trabalho e o médico tem treinamento para tratar essas intoxicações nessas grandes indústrias de produção de substâncias químicas, que eles têm todos esses tipos de substâncias neutralizantes para no caso de um acidente ocupacional ou um acidente dentro da indústria, eles fazerem o tratamento ali localmente, né, o tratamento de emergência e levar diretamente para o hospital. Os óleos, eu já falei, lavar com água abundante, água limpa, aplicar um colírio de anestésico local se necessário, se for ácido ou base, verificar o pH e continuar a lavar, né, se o pH é ácido ou álcool, então sempre verificar se a lavagem está fazendo efeito. Não usar nos óleos nenhum tipo de substância neutralizante, tá, todos devem ser encaminhados para o oftalmologista para uma avaliação de lesões que não são visíveis, né, a quem está atendendo na emergência. A via aérea, quando a inalação de gases ou, né, substâncias tóxicas, fumaça tóxica, é sempre o que? Remover o doente do local, o paciente, administrar em abundância o oxigênio através da via nasal, né, umidificado, observar se esse paciente não vai desenvolver nenhum edema, tá, nas vias aéreas, tá, que isso pode evoluir rapidamente. Se necessário, esse paciente deve ser entubado e observar por pelo menos oito horas, porque pode surgir após o contato com esses gases o aparecimento de um edema pulmonar e o paciente acaba morrendo. Então, nunca dá uma alta precoce para esse tipo de paciente, porque é importante que você acompanhe ele dentro de um determinado período. Então, todas as intoxicações não se deve dar uma alta precoce se você não tem a certeza que aquele paciente está, né, com a sua saúde, tá, restabelecida. Então, como é que você deve abordar, né, terapeuticamente, no caso, quando o paciente, ele já absorveu o agente tóxico, já está circulante no organismo, então você tem que induzir o processo através da indução da excreção. Então, o tóxico, ele pode ser eliminado de várias formas, ou você produz uma diurese forçada, é o que acontece sempre no paciente intoxicado, ele é hidratado, né, com bastante líquido, para que ele possa forçar a diurese, mas você pode induzir a eliminação de determinados produtos, alterando o pH urinário, tá, ou você pode proporcionar, no caso, de pacientes graves, uma diálise gastrointestinal, ou nos casos mais graves, pacientes em coma, que vão direto para a UTI, você sugerir uma hemodiálise, né, ou uma hemodiálise. Oi? Não está mudando, não, o slide. Não? Não. Não. Espera aí. Vocês falam, que eu me empolgo aqui. Pronto. Esse aqui é a abordagem terapêutica, via de excreção, tá? Os anteriores, tá, foi em relação às vias aéreas, né, eu expliquei para vocês. Está agora no via de excreção, Silene? Mudou? Mudou. Deu certo. Deu certo. Então, pronto. A diurese forçada, pessoal, pode ser utilizado o soro, na entrada do paciente na emergência, ou você pode induzir também o uso de drogas que vai aumentar a diurese. No caso, se usa muito o manitol e a furosemida. O que se deve levar sempre em conta, nesses casos, é que o paciente pode ter alterações de eletrólitos. Então, é interessante que você faça o acompanhamento dos exames laboratoriais de eletrólitos, porque a gente sabe que a furosemida é um diurético não seletivo. Então, ele vai liberar todo tipo de eletrólitos. Isso pode comprometer a função cardíaca desse paciente. Então, ou se usa furosemida ou manitol. Sempre se indica para agentes tóxicos com volume de distribuição baixa, tá? E taxa de ligação às proteínas baixas. Ou seja, são aqueles medicamentos que vão estar sempre livres no organismo. Você induzir essa diurese forçada. A diurese forçada, a alterada, é aquela que a gente vai modificar o pH urinário. Então, você pode fazer uma alteração de pH urinário para aumentar a excreção de acordo com a propriedade química. Mudou aí, pessoal? Não, não mudou. Eu tomei um susto, foi? Tá assustada, né, Flávio? É, porque eu tô empolgado aqui. Tô respirando muito. Sossegue, respire fundo. Então, vamos lá. Pronto, agora tá a diurese alterada, forçada, slide. É esse? Tá, tá sim. Pronto. Então, aqui você vai alterar a diurese através de introdução de substâncias químicas, como a gente viu, na toxicocinética, né, você vai alterar o pH urinário para facilitar a excreção. Então, você vai, de acordo com a propriedade química do agente tóxico, você vai colocar e alterar o pH urinário. Por exemplo, no caso de substâncias ácidas, você vai alcalinizar a urina do paciente. Por quê? Porque quando ele for chegar na urina, ele vai ser neutralizado, ele vai se transformar em substâncias ionizadas e vão ser facilmente liberadas. Então, você vai neutralizar a urina no caso de brometros ou vai acidificar a urina no caso de bases, né? Então, a mudança do pH urinário é de acordo com o agente tóxico. Se é um ácido, eu acalinizo. Se é uma base, eu acidifico. E se for, no caso, brometros, eu vou neutralizar a urina. Então, isso aí a gente já viu na tóxico cocinética. Quais são os efeitos adversos? Envolve a administração de grandes quantidades de volumes ácidos ou alcalinos e pode provocar, no caso de pacientes e edema pulmonar, hipo ou hipercalemia ou alcalose. Então, a gente sempre tem que fazer uso dessas artifícios de diurese forçada, mas sempre levar em conta que você pode modificar a quantidade de volume sanguíneo, de água presente no corpo. Então, sempre acompanhar esse paciente com exames laboratoriais de eletrólitos para saber se o paciente não vai desenvolver um edema pulmonar ou uma alcalose. Então, é importante que você faça uso de exames laboratoriais quando tiver um paciente. Então, às vezes, esse paciente está na UTI, numa sala de recuperação e é fácil de fazer essa monitorização. monitorização. A precaução é que qualquer dessas técnicas não deve ser prolongada demais por mais de 36 horas. Então, não deve ser feita idealmente em CTI. Então, é necessário que você tenha sempre um suporte para que o paciente não entre em colapso porque você está tentando neutralizar o agente tóxico. Então, aqui mudou. Pronto. A furosemida, Leonardo, ele é um diurético não seletivo, ou seja, ele força uma diurese para que possa ser eliminada a maior quantidade de eletrólitos e, consequentemente, ele arrasta a água. Então, ele vai diminuir a quantidade de líquido. Então, ele é um diurético, um dos diuréticos mais potentes. O problema é que a furosemida, ela pode eliminar a grande quantidade de eletrólitos, principalmente potássio e cálcio, que estão dentro dos processos mais importantes dos não-poupadores de potássio, a espirulactona. A espirulactona é um diurético poupador de potássio. A furosemida, ela não poupa ninguém. Ela bota todo mundo para correr. É igual a polícia. A furosemida é a polícia. Bota todo mundo para correr do sistema urinário. A espirulactona, que é um diurético poupador de potássio, que se usa muito em pacientes cardíacos. Então, a gente sempre tem que levar em conta que o uso desses diuréticos, eles são importantes. Eles podem ajudar o paciente, mas também ele pode causar danos no sistema desse paciente. Então, essa diurese, mudou aí, pessoal? Só de sim ou não? Essas diureses forçadas, elas são importantes porque elas aumentam a excreção do material, do agente tóxico. Então, em casos, é necessário também fazer uma diálise gastrointestinal. Em casos raros, isso na emergência, ele não é muito utilizado, primeiro porque existe pouco pessoal disponível. E existem técnicas como a diurese forçada que são mais eficazes. Mas, às vezes, o paciente tem uma insuficiência renal, então você tem que procurar outras alternativas. No caso da diálise gastrointestinal, é você administrar doses repetidas de carvão ativado, tá? E, indicado quando houver recirculação intrahepática ou secreção para o estômago e o intestino deve ser mantido preenchido continuamente pelo carvão ativado. Então, você vai encher o paciente de carvão ativado para dissolver a toda aquela quantidade e observar esse paciente para que ele não possa ter problemas, né? Eu vou deixar desse jeito. Dá para ver desse jeito, pessoal? Nesse método aqui? Dá para ver direitinho? Eu acho que esse aqui é melhor. Eu acho que não está... Hoje ele não está querendo trabalhar comigo, não. Sempre está no modo de apresentação. Então, existe também a via extra-corpórea. Isso aí já é quando o paciente não consegue eliminar as substâncias químicas. Então, parte para as técnicas mais sofisticadas. São métodos mais invasivos, tá? É necessário que existe uma câmara extra-corporal onde o sangue circule e necessita usar anticoagulante. Então, cuidado em alguns casos para não haver um aumento, né? Da atividade anticoagulante de algumas drogas quando o paciente é intoxicado, principalmente por varfarina. Então, há as modalidades mais conhecidas na emergência, a hemodiálise e a hemoperfusão. As outras, raramente se usa a hemofiltração, a plasma ferese ou a diálise peritonial. Então, a gente vê muito hemodiálise quando o paciente tem um comprometimento dos rins, então, sugere-se que o médico prescreva um hemodiálise para ele, né? Alguns casos de pacientes que ingerem determinados fármacos, né? Ou substâncias químicas. Então, é importante você fazer também uma abordagem em relação a modalidades mais específicas. Então, são pré-requisitos para um hemodiálise, né? Quando o paciente está, né? No caso clínico sem resolução, tá? Uma intoxicação severa com hipoventilação, hipotensão, hipotermia. Quando há um comprometimento do fígado, né? Do coração e dos rins. Quando tem pacientes com complicações graves que levam ao coma. Quando ele tem gestão de dose muito letal, a gente sempre faz, né? No caso, a hemodiálise, pacientes com intoxicação por fenobarbital, a gente sempre indica a hemodiálise. Mesmo a diurese forçada alterada, a hemodiálise seria a resposta mais, vamos dizer, mais eficiente, tá? Quando tem toxinas metabolizadas, né? Por exemplo, quando passa pelo fígado e produz substâncias mais tóxicas, ou quando tem intoxicação por agentes tóxicos de propriedade retardada, ou seja, eles modificam, eles ficam mais tempo no organismo. Então, a gente propõe a hemodiálise nesses casos. Então, a hemodiálise, ela pode ser imediata, né? Quando a intoxicação por etilenoglicol e metanol mais acidose ou sintomas visuais, tá? De acordo com a situação clínica do paciente, intoxicação por salicilates, serve para o caso do paracetamol, serve, é, é, Leonardo, serve para o caso do paracetamol também, tá? Lembrando que o paracetamol, ele vai passar por um processo de biotransformação no fígado e a partir daí é que ele vai, né, se tornar tóxico. É por isso que ele tem essa, ele causa essa suficiência hepática. Então, a hemodiálise, ela é indicada em alguns tipos de intoxicação, como eu falei para vocês, intoxicação por barbitúricos, intoxicação por salicilates, intoxicação por lítio e intoxicação por teofilina. A teofilina, a hemoperfusão, ela é preferível, tá? É uma técnica mais apurada, né? Mais, uma técnica mais eficaz do que a hemodiálise. mas a gente sabe que os hostais não estão bem equipados para esse tipo de hemoperfusão. Então, se faz a hemodiálise e a maioria dos pacientes, eles conseguem, né, ter resultado. A hemoperfusão, a técnica mais sofisticada, né, que consiste numa diálise contra um absorvente, no qual você vai usar filtros que são descartáveis e as bombas e monitores são os mesmos da diálise. é quando você vai filtrar o sangue e reter a substância química. Então, é indicado, principalmente, na remoção de tóxicos muito lipossolúveis ou com alta taxa de ligação às proteínas, como no caso salicilato, teofilina, lítio e barbitúricos. Vejam que esses quatro fármacos, eles são importantíssimos no tratamento através da hemoperfusão e da hemodiálise. É contraindicada a hemoperfusão no caso de paracetamol, amitriptilina e paraquá com níveis inferiores a 0,3 microgramas por ml. Então, a hemoperfusão não se indica para esse tipo de intoxicação. Outras formas de excreção é a diálise peritonial, a hemofiltração, a plasmaferese, que são raras, uso raramente em hospitais, mas que pode ser solicitado caso o paciente não consiga melhoras no uso da hemodiálise e da hemoperfusão. Então, aqui é o informativo, a concentração, a técnica em relação à concentração que você encontra de depuração do agente tóxico. Então, a hemodiálise nos barbitúricos, a hemoperfusão nos salicilatos, no lítio, carpa-mazepina, teofilina. Então, algumas drogas existem um tipo de concentração na qual você vai sugerir essas técnicas de depuração mais sofisticadas, que é a hemoperfusão ou a hemodiálise. Então, o que a gente pode concluir de toda essa abordagem terapêutica? Diante de uma intoxicação aguda, a gente deve tentar descobrir, primeiro, quem está causando essa intoxicação. Então, essa abordagem que você vai fazer inicialmente se faz basicamente através de uma boa anamnese, de um bom exame físico, de um histórico clínico adequado e, se necessário, o uso de exames laboratoriais. Paralelamente, você deve também se preocupar em avaliar a gravidade do curso e tentar instituir uma terapêutica correta. Inúmeras são as formas de você eliminar esses tóxicos. Vai depender de quê? da propriedade química do agente tóxico, da via na qual houve a contaminação. Então, cutânea, mucose, inalatória, digestiva, oral. Então, você tem que levar em conta essas duas propriedades. A propriedade em relação ao tóxico e a via for utilizada. Diante disso, você deve propor sempre uma melhora numa técnica terapêutica. A via digestiva é a via mais utilizada nas intoxicações. Então, é necessário que você sempre solicite uma lavagem gástrica para a via cutânea. Para a via cutânea. A mucose é basicamente lavar com sabão em abundância e a via inalatória sempre dá um suporte ventilatório para o paciente. Então, pessoal, isso era o que eu queria mostrar para vocês hoje, essa abordagem terapêutica. eu sei que a grande maioria de tudo que vocês viram aqui, eu sempre digo, é a prática, é a experiência do dia a dia. Então, é necessário sempre que a gente esteja presente na nossa prática. Infelizmente, a gente não está podendo ter essa prática, mas eu espero que no dia a dia quem trabalha em farmácia, quem trabalha em laboratório, sabe que todo dia a gente aprende algo diferente. Então, a aula, ela é o início de toda caminhada, tá? Então, é necessário que vocês possam sempre levar em conta que a prática é o melhor aprendizado. Então, é necessário que vocês tenham suporte teórico, mas que no dia a dia vocês também possam visualizar esses casos clínicos, né? Por isso que eu sempre falo de casos clínicos, as pessoas, os alunos detestam casos clínicos, mas é nos casos clínicos, é na vivência clínica que você vai aprender, né? Isso, Selene, hoje mesmo a gente discutindo, né, aqueles exames do COVID, a gente aprende um com o outro a discussão, são coisas que a gente vai aprender na prática, discutindo algum tipo de caso clínico, alguma situação clínica que vocês têm em casa, então muitos de vocês, né, me procuram, me pedem para interpretar exames, me pedem para interpretar algum tipo de receituário, né, recentemente a Thaís me procurou, né, com os exames para a gente, né, ver o que estava acontecendo, então é interessante isso, então, usem isso como uma forma de aprendizado, pessoal, todo dia vocês aprendem, é visualizando o dia a dia de vocês, tá? Não precisa se deitar, tentar engolir um livro, não, é o dia a dia que vai marcar, eu tenho certeza que o que eu conversei com a Thaís, que eu conversei com a Cirlene, que eu conversei já com a Aline, com o Leonardo, com quem me procurou, eles nunca vão esquecer, eu também nunca vou esquecer, porque a gente criou um vínculo e discutiu esse tipo de situação, e a gente vai aprendendo a cada dia, todo dia a gente aprende, né, então com essa Covid eu tenho aprendido muita coisa, né, muita em relação ao uso de medicamentos, muita em relação aos exames, então é interessante você sempre levar a sua situação teórica para a prática, é isso que faz com que a gente aprenda, ninguém, é muito, existe pessoas que podem ser, que podem se destacar, e essa, e que a gente só se destaca se a gente for atrás, né, não adianta morrer em cima do livro, então, vocês que moram no interior, que tem a oportunidade de estar dentro do serviço, aproveitem, né, sempre a oportunidade, porque quem está no balcão de uma farmácia, quem está dentro de um laboratório de análise clínica, quem está dentro de uma instituição de saúde, vai aprender muito mais rapidamente do que aquele aluno que está entre quatro paredes, né, e às vezes não tem essa relação, né, de técnica, de prática com o mundo que está ao redor, né, não estou questionando aqueles que estudam em casa, mas é muito mais fácil, então, para quem tem dificuldade em aprender, é necessária a prática, mas eu sei que aqui tem alunos autodidatas que lê um livro, lê um capítulo, discute um artigo e aprende rapidamente, esse conselho que eu estou dando é para quem tem dificuldade, para quem é muito ocupado, então, aproveite o dia a dia de vocês, o dia a dia onde vocês estão trabalhando, vocês estão inseridos no mercado. Tá bom, pessoal? Cansei, mas faz parte, tenho que me adaptar a essa situação. Então, pessoal, eu vou encaminhar para vocês a aula, tá certo? Vou fazer rapidamente uns casos clínicos para vocês, tá? Boa noite a todos, né, desejo a todos vocês um bom descanso, que a semana seja repleta de muitas alegrias, protejam-se, tá? Muitas saudades de vocês, vão mandar o slide sim, Sirlene, e não esqueçam de se inscrever para a nossa semana de farmácia que vai ser online, tá? Muitos precisam dessas atividades complementares e aproveitem esse momento, desse evento que vai ser online, que você pode assistir até no celular sem problema algum, as palestras estão maravilhosas, tá bom? Pois um abraço, boa noite, um beijo, que Deus abençoe a todos vocês. até a próxima semana, tá? Abraço a todos. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.